No campo do Palmeiras, o time da casa recebeu o Nápoles pela quarta rodada do 40 mais Coelho Radiadores. Nos primeiros minutos da partida, o Palmeiras desperdiçou esse pênalti com o André. O time do Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com o Gilvani, depois o cruzamento de Edmilson, 1x0. Já no segundo tempo, o Palmeiras amplia o marcador depois de uma bela cobrança de falta de José Carlos. 2x0. Em seguida, em menos de um minuto, a defesa deu mole e o André fez o terceiro para compensar o pênalti perdido. Palmeiras, 3x0. O time do Nápoles marcou o seu gol com o Ricardo Moisés, de cabeça, 3x1. Logo depois, o Palmeiras ainda fez um outro gol. Lançamento do Paulo Vitor para o Gilvani, que recebeu a bola numa jogada individual e marcou o 4x1. Para fechar a conta, Wendel, goleiro do Nápoles, vacilou na área e marcou o contra. Final 5x1 para o Palmeiras e cima do Nápoles no 40+. O placar não foi, na realidade, o que foi o jogo. O jogo foi parelho, foi pau a pau. Só que nos 15 minutos finais, nosso time deu bobeira ali e quis sair jogando em três bolas. Lá entregou três a quatro gols lá de graça. Foi isso que não foi. O segundo gol deles, na minha opinião, não foi falta. O juiz achou que ela faltou lá. Foi um erro do juiz. E gerou o segundo gol, o time deu a descontrolar e quis sair jogando na hora que não podia. Entregou os três outros gols lá. Mas foi um jogo bom, jogo duro. Bem característico do nosso time mesmo, que é marcação forte, pegada. Mas o placar nada a ver com o que foi com o jogo. O placar foi muito elástico, porque foi o jogo. O jogo foi bom lá. Jogando bem, tocando bem na bola. A gente sabe que foi esse momento assim para a gente. O jogo foi bom assim para a gente. O Lécio já é o segundo vitória. Mas é isso mesmo. Vamos para frente, que ainda tem mais jogo.